Chegou no baile, fazendo faísca Sobe no passeio que a loirona tá na pista De salto alto, cabelo mega ré Eu só estranhei o tamanho daquele pé E aquele gogó, tá muito invocado O capo de fusta está meio avantajado Depois de duas doses, a gente entrou no clima E eu acordei com ele embaixo e eu ensino É menino ou menino? Chegou no baile, fazendo faísca Sobe no passeio que a doidona tá na pista De salto alto, cabelo mega ré E eu só estranhei o tamanho do teu pé Aquele gogó, tá meio invocado E o capo de fusta está meio avantajado Depois de duas doses, a gente entrou no clima, rapaz E eu acordei com ele embaixo e eu ensino Lá em São Paulo era tenor, rapaz É ostentação demais dele, da época do cruzeiro E oi da cacidinha, rapaz Fui entrar na onda de mistecar até pegar tudo E eu me lasquei dessa vez, rapaz Chegou no baile, fazendo faísca Sobe no passeio que a doidona tá na pista De salto alto, cabelo mega ré E eu só estranhei o tamanho daquele pé E aquele gogó, tá muito invocado O capo de fusta está meio avantajado Depois de duas doses, a gente entrou no clima E eu acordei com ele embaixo e eu ensino É menino ou menino? 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 Aí, deixou na... Fim na dúvida, né, rapaz? Que isso? Já na roça, não tem esses negócios assim, né? Mas ela conversava muito grossa Até ligar a luz pra ver Chegou no baile, fazendo faísca